Opa, tamo aí? Dessa vez pra mais uma runzinha de Broteito aqui no canal, né? Vídeozinho da vez, dando continuidade aqui com o mod. Vou estar jogando aqui com o personagem do Mestre das Armas. Ele é um personagem bem interessante, porque ele é bem baseado naquele negociante de armas, né? Que é bem interessante. Ele é um personagem que tem muita bonificação pra todos os tipos de armas, todos os tipos de build, né? Bonificação pra dano melee, ranged elemental, adiciona projétil, adiciona ricochete pra arma ranged, pra arma melee, ele dá roubo de vida, dá velocidade de ataque, dá dano crítico. É realmente um personagem extremamente versátil, né? Só que o rolê dele é que toda vez que eu entro na loja, eu destruo todas as armas que eu tenho comigo equipadas, né? E eu tenho que recomprar elas. Então, aqui a loja sempre vai vender 4 armas, sempre que eu entrar na loja pela primeira vez, e vai ter uma redução de 100% do preço delas. O que eu acho que vai tornar esse personagem bem mais forte do que, propriamente, esse outro aqui, que é o negociante de armas, né? Bom, vamos lá pegar aqui esse personagem, ainda que a arma inicial, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Eu vou pegar o cacto mesmo, porque todas as minhas armas vão ser destruídas assim que eu entrar na loja, Então não faz diferença nenhuma. Também não tem pra que eu buildar em torno de alguma arma específica, né? Porque isso não vai adiantar muito, não tem garantia nenhuma que eu vou pegar dessa categoria de arma. Então, tá jogando aqui na quinta dificuldade e vamos lá. Bom, isso aqui, obviamente, é um personagem que ele é bem forte, mas é um personagem bem dependente da sorte, né? Porque toda wave você, basicamente, vai estar jogando com uma build diferente, já que a passiva do personagem te obriga a fazer isso. Então, é bem interessante. Ele também é bem forte, mas eu não acho que vai ser tão absurdo assim. Vou pegar a velocidade de ataque. Bom, essa aqui eu vou comprar sempre as armas que o jogo me dá inicialmente aqui, tá? Todas as quatro que aparecerem eu vou comprar sem ficar selecionando muito. E vamos lá. Bom, aqui eu consegui uma tesoura, uma faca e uma mão. Então, eu consegui ativar um nível da categoria de precisão, que de certa forma é interessante, né? E vamos lá. Bom, obviamente, essa wave 2 eu tô mais fraco do que eu tava antes, na verdade, porque todas as armas que eu tenho aqui não são tão interessantes assim, né? Mas, vamos lá. Beleza. Bom, vou pegar aqui a porcentagem de dano, que é sempre muito útil. Vou pegar o chopper, o stick e a chave de fenda e vamos lá. Bom, outra coisa que vai ser um pouco complicada é fazer os upgrades depois de um certo ponto, né? Porque eu tô gastando bastante dinheiro com as armas, né? O que é engraçado porque, teoricamente, elas deveriam ter uma redução de 100% do valor, mas eu não tô vendo essa redução. Eu gosto de tô achando que elas ainda tão bem caras. Talvez o personagem não esteja funcionando da maneira que ele deveria tá funcionando, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. Ele gasta bastante material com isso, que me faz querer pegar um pouquinho de coleta, né? Bom, aqui eu vou pegar o dano ranged. Vou pegar mais velocidade de ataque, que é meio universal. Eu vou pegar esse machadinho, que ele é muito bom. Mas, como vocês podem perceber, eu meio que tô pagando o preço integral da arma, né? Ah, entendi. Eu reduzo o preço das armas que eu já utilizei em algumas waves. Entendi. Pensei que era uma redução de 100% sempre, mas eu li errado ali. Na verdade, isso só reduz pras armas que eu já utilizei em algum momento do jogo. Então, isso torna um pouquinho mais interessante as coisas, né? Não torna o personagem tão poderoso assim, então... Vamos lá. Bom, eu tenho que tomar cuidado aqui, obviamente, porque eu tomei muito dano de bobeira, né? Acabei recebendo alguns hits que eu poderia ter evitado. Uma coisa boa desse machado fantasma é, obviamente, o fato de que eu consigo aumentar minha porcentagem de dano, né? Derrotando os inimigos comuns com ele, que é muito bom. Bom, aqui eu vou pegar um pouquinho de roubo de vida, que é útil. Pegar uma laser, que é bem interessante, principalmente com a passiva do personagem. Vou pegar a range, a tocha, e vamos lá. Bom, dado esse fato aqui de que o personagem vai reduzir o valor das armas baseado nas que eu já encontrei na loja, né? Que eu já usei. É bem interessante até o que eu sempre pegue elas, porque isso aí vai facilitar meu jogo no futuro. No momento eu vou sofrer um pouquinho, né? Porque, obviamente, eu não vou ter muitos atributos que vão aumentar o dano da minha arma. Mas, eventualmente, quando eu conseguir comprar elas, entre aspas, de graça, né? Vai ser bem mais tranquilo. Vou tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque eu tô tomando bastante dano. É, aqui eu não consegui uma variação tão interessante assim pra mim. Fora também que eu tô conseguindo apenas três armas, né? Eu não tô tendo tantos materiais. Bom, vou pegar a coleta, porque isso deve me ajudar. Vou pegar a SMG. A faca elétrica. Essa podadeira. Vou dar um reroll. Bom, eu vou travar essa SMG, na verdade, e vou pegar a pedra. E vamos lá. Eu vou travar a SMG, porque provavelmente ela vai ficar bem barata, né? Porque eu vou utilizar ela nessa wave. Então isso deve me ajudar bastante. A SMG também é uma arma bem útil, principalmente com esse ricochete e essa perfuração extra que eu tenho como personagem, né? Isso vai me ajudar bastante. Beleza? E vamos lá. Bom, por enquanto, essas waves que eu tô fazendo aqui são waves bem fáceis, então não é o que eu tenho que me preocupar muito, assim, né? Uma coisa que vai ficar bem complicada vai ser a minha sobrevivência logo, logo, porque eu não vou ter acesso a tanta armadura ou upgrades de sobrevivência no geral, assim. Fora os que eu pegar de level up, mas esses daí é mais interessante eu pegar de dano variado, no geral. Vamos lá. Beleza? Bom, tem a chance crítica que é muito interessante. Eu acho que vai ser o que eu vou pegar. Mais porcentagem de dano pela qualidade. E, exatamente, a SMG tá muito barata. Vou pegar a range também. Vou pegar a varinha e o machado. Um reroll de graça. Mais uma SMG. Bom, aqui eu vou pegar a medalha que é muito útil pra mim. Dá um rerollzinho pra ver esse cupom. E vamos lá. Realmente. Quanto mais armas diferentes, né? Eu vou pegando, mais interessante vai ficando a loja pra mim no futuro. Que é bem interessante mesmo. Beleza? Bom, essas duas SMGs aqui, tendo uma delas no Tier 2, vão me ajudar demais pra essa wave. Então, vai ser um belíssimo upgrade, entre aspas, que eu fiz, né? Um upgrade meio que condicional, né? Eu tenho que usar a arma primeiro, pra depois ela aparecer de novo, mais barata. É, de certa forma, um upgrade, né? Já que eu vou ter um benefício futuro. Mas, no geral, é bem bacana. Bom, o que tá pecando aqui, obviamente, ainda é o quesito de dano. Porque isso ainda tá atrapalhando bastante, mas tudo bem. Vou pegar o dano melee, porque eu não tenho nada que dá benefício pra ele ainda. Bom, vou pegar essas duas armas que estão baratas. Eu vou pegar o cupom, eu vou pegar a Sniper, dar um re-roll e pegar essa arminha aqui, né? Essa podadeira. E vamos pra wave 8. Bom, a Sniper é uma arma excelente, né? Uma arma bem poderosa. Só que aqui, obviamente, né? Eu gastei, basicamente, grande parte do meu material só pra, entre aspas, pegar a passiva dela. Basicamente, ficar de graça pro resto da run, né? Claro que não é garantido que eu vou encontrar ela de novo. Mas, se eventualmente eu encontrar, ela vai estar num preço muito bacana pra mim. E eu posso aproveitar ainda essas waves que são mais tranquilas, né? A quantidade de inimigo não é tão alta assim. Pra mim, pegar esse tipo de arma. Ela me ajuda bastante. Beleza? Por enquanto, ainda tá bem tranquilo. Eu não enfrentei um desafio tão grande assim. Mas, à medida que as waves vão avançando e vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Vai ficar um pouquinho mais complicado pra mim manter a minha build forte. Tudo bem. Bom, aqui eu vou reduzir a velocidade dos inimigos, que é mais interessante. Bom, pegar a machadinha. Vou pegar esse revólver. Pegar essa faca. E vamos pra wave 9. Bom, definitivamente eu não tô numa situação tão interessante assim pra fazer a wave 9, tá? Pra ser bem honesto. Mas, tudo bem. Ainda tenho que melhorar ainda a minha variedade de armas, né? Uma coisa que eu reparei é que não importa o tier que eu pego. Porque o que vai importar mesmo pro personagem é a arma. Então, a qualidade dela, independente se é tier 1 ou tier 2, ela vai ser aplicada pra todas as qualidades de armas que vão aparecer futuramente na loja pra mim. O que é excelente. É, mas aqui eu acabei morrendo. Bom, não foi tão bacana, mas vamos dar mais uma tentativazinha aí, né? O personagem, ele é bem interessante. Só que, assim como o negociante de armas, eu tenho a impressão de que ele vai ser um dos personagens mais difíceis de eu conseguir vencer uma run com ele. Porque, como ele depende muito da sorte, né? Vai ter run que eu vou me dar muito bem, mas vai ter run que vai ser bem complicado. Bom, aqui eu vou dar um re-roll porque eu quero buscar a coleta nesse comecinho do jogo que vai me ajudar bastante. É, aqui eu dei bastante azar, né? Vou dar um último re-roll. É, finalmente encontrei a minha coleta. Pegar o cacto, a pistola e o bastão. E vamos lá. Maior variedade de arma possível que eu conseguir encontrar, melhor pra mim. A pistola é uma arma interessante. Na verdade, qualquer arma ranged aqui pra essa build vai ficar bem poderosa. Porque esse ricochete com a perfuração, realmente, faz as armas ranged ficarem muito fortes mesmo. Agora que agora esse pouquinho de coleta que eu peguei deve me ajudar bastante, né? A suprir minha necessidade de materiais. Bom, pegar a velocidade de ataque, funciona pra tudo. Pegar o stilingue, a tesoura e é isso aí. É o que deu pra comprar agora. Infelizmente, eu não consegui pegar umas armas um pouco mais interessantes, né? Mas tudo bem, o stilingue também não é tão ruim assim. Na verdade, uma arma aqui é, de certa forma, bem interessante. Já que ela, por si só, já tem um pouco de ricochete, né? Só pega um pouquinho no dano, mas, no geral, o stilingue é uma arma bem bacana. Beleza? E vamos lá. Cuidando esses pseudos upgrades aqui, que são as armas. Bom, dois niveizinhos. Eu vou pegar a velocidade de ataque, que é muito útil pra tudo. Pegar a porcentagem de dano, que é a mesma coisa. Bom, pistola, a tesoura, pegar o lançador de batatas. É um recolzinho. Travar a shotgun e ganhar a shuriken. Ih, vamos lá. Tanto a shotgun quanto a shuriken é bem interessante pra mim. Porque são armas ranged, né? E acabam causando uma quantidade de dano bem razoável. E é isso aí. Beleza? Bom, o único problema de aparecer muita arma de tier 2 aqui nesse começo do jogo, é que elas são bem carinhas, né? Então, enquanto eu ainda não tiver liberado uma quantidade bacana de arma no preço acessível, é um pouquinho complicado de eu pegar essas de tier 2. Mas, vamos lá. Pelo menos agora eu tenho mais acesso a material por causa da coleta que eu tenho, né? Ela tá crescendo de pouco em pouco. Vou pegar a armadura aqui. Bom, eu vou pegar a SMG. A shotgun e a shuriken. Vou dar um reroll. Eu vou travar essa shotgun. E eu vou pegar a wrench. E vamos lá. Bom, meu foco aqui nesse começo de run, obviamente, é expandir bastante a variedade que eu vou ter disponível pra mim. Uma das melhores escolhas. Aquela shotgun travada ali vai me garantir uma arma interessante pra mim fazer a próxima wave. Fora também que ela vai ser mais barata, porque dá melhor espaço pra me investir material com armas que eu ainda não tenho, entre aspas, liberado, né? Que personagem. E vamos lá. Beleza? Bom, tem o inimigo do malzinho. Beleza? Consegui derrotar ele. Isso vai ser de grande ajuda, porque itens são realmente bem limitados. Eu vou dar uma palavra pra minha build no momento. E vamos lá. Bom, fertilizante, tudo bem. Eu acho que vale a pena. Bala fiada, acho que não. Reciclar ela. Pegar um pontinho de armadura. Nesse caso, eu vou pegar a coleta também. Pegar a shot, o stiling. A faca e o soco. Errol de graça. Pegar a lança, porque é mais variedade. Vou dar um rerollzinho. Pegar a pistola médica. Vou travar a shotgun e a lança. Na verdade, eu não vou nem travar a lança. E vamos lá. Próxima wave. Vou travar a shotgun, porque é sempre bem interessante ela, né? Principalmente quando ela custa bem barato. É isso aí. Vamos lá. Bom, já estou com uma variedade bem interessante. Eu só tenho que melhorar um pouquinho mais os meus status, né? Obviamente. Eu tenho um pouquinho de armadura, o que eu não tinha tanto assim naquela minha última run. Mas, no geral, eu não estou tão bem assim, não, né? Eu não tenho upgrade de dano. Inclusive, o pouco upgrade de dano que eu tenho, né? Entre aspas, é um upgrade negativo, né? Que é o fertilizante, que reduz o meu dano em milí. É isso. Vamos lá. Beleza. Eu consegui pegar aqui o baúzinho do inimigo, que vai ser de grande ajuda para a minha build. E vamos lá. Bom, vou pegar essa árvore, porque veio de graça. Aqui eu vou pegar mais um pouquinho de coleta. E pegar a shotgun, o bastão, a jada etéreo, a arma que dá justa, né? A lança dá justa, dá o re-roll. Vou pegar o cupom, pegar esse pouquinho de armadura, dá um re-roll. Pegar a faquinha fantasma aqui, né? Flint, dá mais um re-roll. Eu vou travar essa shot. Na verdade, eu vou comprar, porque é wave set, né? E eu vou travar o café. E vamos lá. Wave set eu vou precisar de um pouquinho mais de ajuda, né? Uma wave um pouquinho mais complicada para mim. Mas tudo bem. Beleza. Bom, de pouco em pouco, eu vou tentar melhorar o máximo possível dos meus status, né? Já que isso aí é algo bem complicado de fazer no começo com esse personagem. Mas vamos lá. Vou melhorar a minha velocidade de ataque aqui com aquele café. E uma quantidade bem razoável. E deve ser uma ajuda bem interessante para o futuro da minha build. E eu tenho que começar a pensar em upgrades de dano, né? Seja dano ranged, dano elemental, qualquer tipo de dano. Vai acabar sendo bem útil para a minha build. Beleza. Consegui um baúzinho. E vamos lá. De pouco em pouco, vamos tentar progredir aqui. Bom, já que eu estou no lenhador, eu vou pegar, porque vem de graça. Aqui eu vou pegar o dano ranged, porque faz sentido. Pegar o café, a faca, o flint. Pegar o revolver, dar um re-roll. Pegar o taser. Mais um pouquinho de armadura. Dar um re-rollzinho. E no momento, acho que vai ser isso aqui. Vamos lá. Bom, eu poderia ir atrás, né? De pegar um pouquinho mais de experiência com a cicatriz. Mas é que realmente eu não tenho tanto material sobrando assim. Até porque grande parte dos meus materiais atualmente estão sendo gastos para pegar as próprias armas por enquanto, né? Claro que já está aparecendo bastante arma repetida, né? Que está num preço bem acessível para a minha build. É isso. Vamos lá. Beleza. Fora também que a coleta me ajuda bastante nesse sentido, né? Porque sempre acaba sendo bem interessante essa coleta me dando os materiais extras de uma maneira bem fácil. Eu não tenho que me preocupar tanto assim da maneira que a minha build está funcionando durante a partida para estar gerando esses materiais extras. Isso me ajuda demais. Bom. Isso aqui eu vou pegar pela regeneração de vida. Vou pegar aqui a velocidade de ataque que é útil. Pegar a lança. Pegar a pá. A crossbow eu não acho que é tão interessante. Eu vou dar o re-roll, sinceramente. Pegar a SMG. Mais um re-roll. Pegar o punho. Dar um re-roll. Pegar o capto. O obliterador é de certa forma interessante. Mas eu não sei se vale a pena. Eu vou pegar a isca. É um pouco arriscado. Dar um re-rollzinho. Travar o estandarte. E vamos lá. É bem arriscado pegar a isca aqui, tá? Mas eu realmente preciso desse aumento de dano. Porque sem ele, eu sinto que eu vou ficar muito fraco, né? Vamos lá. Fora também que, considerando as armas que eu encontrei aqui, a isca não é tão complicada assim. Porque eu tenho um pouquinho de dano ranged. E a arma ranged também está tendo bastante dano. Fora que eu tenho o capto também, que escala um pouquinho com o dano ranged. É interessante, já que ele tem esses projéteis, né? Então, vamos lá. De pouco em pouco, vou tentar deixar a minha build o mais forte possível. O obliterador eu não havia tanto sentido em gastar tanto dinheiro assim com ele. Por mais que seja uma arma barra upgrade bem forte pra minha build, o problema do obliterador é que ele é bem raro, né? Então, dificilmente eu encontraria outro, né? É, aí eu falo isso e na próxima loja tem tipo um monte de obliterador, né? Mas, paciência, pode acontecer. Vamos lá. A bala ferro eu vou reciclar. A largatixa com certeza. Eu vou pegar o dano melee pra sair do negativo. Vou pegar o roubo de vida também, que é bem útil. Vou pegar o standard. Vou voltar com o meu roubo de vida um pouquinho, mas tudo bem. Vou pegar o bastão, o stick, a mão. Dá um re-roll. Mais um re-roll. Vou pegar a varinha. Dá um re-roll. Vou pegar o cetro. Mais um re-roll. Vou pegar a shotgun. Bom, agora eu vou reciclar essa mão pra pegar a crossbow, porque me dá mais variedade. Perder um pouquinho do meu alcance pra pegar esse dano. Dá um re-rollzinho. Perder um pontinho de regeneração pra ganhar esse bônus de dano range de melee. E vamos lá. Esperar pra com que esses poucos upgrades que eu fiz aqui sejam suficientes. Eu troquei a mão ali pela crossbow, porque no geral a crossbow tem bem mais... valor pra minha build do que aquela mãozinha, sinceramente. Até porque aquela mão é um item que praticamente não causa dano nenhum. E não é esse tipo de coisa que eu quero pra fazer em uma build aleatória, né? Então, vamos lá. Pouco em pouco, vamos melhorando aqui o potencial que eu tenho. Bom, eu já tenho uma boa variedade de armas que tá custando bem pouco. Isso já me ajuda bastante. Tem um pouquinho de sobrevivência longe de ser o ideal. Mais um pouquinho. Vamos lá. Tem que tomar um pouco de cuidado ainda com os inimigos. Principalmente esses que me dão a investida, porque... Eles causam uma quantidade bem considerável de dano. Dando esse que eu não posso me dar o luxo de ficar tomando tudo da hora, né? É isso aí. Põe dois niveizinhos. Bom, isso aqui eu vou reciclar. É, aqui vai ser a chance crítica. Mais um pouquinho de roubo de vida pela sobrevivência. Pegar a pistola, o revólver, a arma laser. Dá um reroll. Pegar o cetro. Vou perder bastante alcance pra pegar o bebê barbado. Dá um reroll. Pegar o taser. Mais um reroll. Pegar a varinha. Dá um reroll. Pegar o caracol. Eu vou travar essa varinha aqui com certeza. Eu vou pegar a garra. E é isso aí. Bom, por uma wave com o boss, eu acho que a minha build tá bem interessante, né? Bastante arma ranged aqui. Que é bem bacana pra mim. Porque eu tenho mais dano ranged do que eu tenho melee, se eu não me engano. Isso acaba sendo bem útil. E a varinha aqui, que vai me dar um pouquinho de dano de queimadura. Beleza. Isso aí. Bom, esse chefe eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. O que garantir esse baú lendário vai ser muito importante pro sucesso da minha build, né? Beleza. Garantiu meu itemzinho lendário. Agora eu só tenho que basicamente sobreviver ao resto da wave, né? Me curando de pouco em pouco. E, obviamente, eu quero coletar o máximo de material que der. Porque isso acaba ajudando bastante também. Beleza. Bom, mais um baúzinho. E vamos lá. Qualquer quantidade de baú que eu coletar é muito útil. Porque cada item vai ser muito importante pra mim. É o diploma. Não é exatamente a melhor coisa que tem, mas engenharia acaba me ajudando. Então eu vou pegar. Pegar mais um pouquinho de armadura. Pegar os olhos alienígenas. Nesse caso daqui eu vou pegar o dano melee. Pegar a varinha. A shotgun. O machado e o escudo. Dar um re-roll. Pegar a largatixa. O stiling. Perder um pouco de alcance pelo dano. Dar o re-roll. Eu vou optar pela pistola aqui. E eu vou travar o traser pra próxima rodada. E vamos lá. Pelo menos ali eu vou ter uma arma garantida pra minha próxima rodada. Que vai causar um dano razoável, creio eu, né? Pelo menos vai se funcionar como utilidade. Já que ele consegue deixar os inimigos lentos. Bom, vamos aí. Bebê Barbada acaba me ajudando bastante com o dano em área. Independente da arma que eu tô utilizando, né? Eu vou ter um dano ranged ali garantido. Que é bem útil. E vamos lá. Beleza. Tenta garantir o máximo de material que der também. Já tô num ponto que agora coleta já não é tão interessante assim. Então meu foco maior tem que ser em... Bônus de dano mesmo. Dano variado. Qualquer tipo de dano. Seja dano elemental, seja dano ranged ou melee. Qualquer um deles vai ser bem útil. E coisas que funcionam genericamente, né? Como porcentagem de dano, chance crítica, velocidade de ataque. Bom. Obviamente vou pegar adrenalina. Vou pegar mutação, que é útil. Vou pegar armadura, que é bem bacana. E vou comprar aqui todos os itens da loja. Dar um re-roll de graça. Pegar mais um taser, pegar a ferramenta improvisada. Dar um re-roll. Pegar o cacto, que eu acho um pouco mais útil. Vou pegar uma limonada. Dar um re-roll. Pegar o pente de munição. Repost. Eu vou travar também, que pode ser útil pra mim. E é isso aí. Vamos lá. Bom, já tô ficando um pouco lento, que definitivamente não é o ideal pra mim. Mas, tudo bem. De pouco em pouco, eu vou tentar resolver esse problema, né? Vai depender, obviamente, do meu level up. E se eu vou encontrar algum item de velocidade que vai ser útil pra minha build, né? Obviamente. Isso acaba fazendo uma boa diferença. Então, vamos lá. Beleza. De pouco em pouco, eu tô melhorando a variedade de armas baratas na loja. Então, nesse ponto aqui, já tá bem mais tranquilo de eu comprar as armas e ainda sobrar material pra pegar alguns poucos upgrades, né? Então, isso acaba sendo bem interessante pra mim. Claro que tá longe de ser uma build convencional. Mas, obviamente, o personagem acaba compensando um pouco disso, né? Porque ele é bem forte com a passiva dele. Que amplia dano de todos os tipos pra todas as armas, além de dar sobrevivência e dano extra em área, né? Com ricochete e perfuração. Bom, vou reciclar o fertilizante. Vou pegar porcentagem de dano, porque é genérico pra tudo. Vou pegar o repost. Eu vou comprar toda essa loja daqui. Dar um re-roll. Pegar o coelho perigoso, dar o re-roll de graça dele. Eu vou pegar... Vou travar você. Pegar vocês dois. Na verdade, eu não vou travar, né? Vou pegar você também. Travar a bala de prata, que é um excelente item. E vamos pra wave 14. Bom, volta e meia aparece algum item ainda que eu não tinha adquirido, né? Como essa pistola explosiva. Mas, de pouco em pouco, vai faltando cada vez menos itens pra me adquirir, né? Se eu não me engano, eu já peguei grande parte das armas que tem no jogo disponível normalmente, né? Inclusive, até aquela arma do mod lá. Ah, aquela pá. Ou foi na outra run? Eu não lembro agora, eu não me recordo. Mas, tudo bem. Tá acabando a quantidade de armas aleatórias que pode aparecer. Eu já tenho a grande maioria delas com desconto. O que é excelente pra minha build. Logo, logo eu vou poder focar 100% aqui no aumento de status da minha build, né? Seja velocidade, qualquer coisa que for útil pra mim, né? Aumento de dano, qualquer coisa. A bala de prata, obviamente, vai fazer uma boa diferença. Porque a bala de prata é um item bem forte, no geral. E vamos lá. Bom, pegar sanguessuga, que faz sentido pra minha build atualmente. Pegar o dano melee. Porque eu tenho repost. Vou pegar a chance crítica, poderia pegar o dano elemental também. Bom, pegar todas as armas aqui. Pegar a bala de prata, dar um re-roll. Pegar mais uma tesoura, mais um re-roll. Pegar o dente feio, que faz sentido. Mais um pouquinho de dano. Dar um re-rollzinho. Vou pegar o taser, a pistola estandarte, dar um re-roll. Eu vou travar essa bala elástica. E também vou travar esse stiling aqui. E, vamos lá, próximo wave. Bom, já tô ficando bem lento. Então, provavelmente, eu vou focar mais em tentar melhorar a minha velocidade a partir de agora. Porque é algo que realmente vai fazer falta. Mas, tudo bem. Por enquanto, eu acho que ainda tá tranquilo eu manter essa velocidade, porque não tem nenhum chefe por agora. Então, isso vai acabar fazendo a diferença. Mas, quando aparecer chefe, realmente não é bom ter uma velocidade ruim, não. Negativa desse jeito. Porque isso acaba dificultando bastante pra mim esquivar os ataques do chefe. Independente do chefe que aparecer, ele pode ter um padrão de ataque bem mais rápido do que outros. E aí, a velocidade pode fazer a diferença nessa luta. Beleza. Mais um nivelzinho. Vamos ver se eu consigo corrigir a minha velocidade com esse level up. Ou com alguns itens, né. Apareceu o inimigo do baúzinho. Consegui derrotar ele. E, vamos lá. Bom, máquina de reciclagem. Eu vou pegar essa isca também. Isso daqui eu vou reciclar. É. Veio velocidade de ataque que é útil, mas eu vou dar o re-hole. Porque eu vou pegar a velocidade aqui que eu realmente tô precisando. Obviamente, eu vou pegar a loja inteira. Eu vou pegar essa bala elástica aqui, né. Que dá dano de ricochete. Dar um re-hole. Bom, obviamente, eu vou pegar a mão ensanguentada. Pegar a arma de batatas. Pegar um coelhinho perigoso. Dar o re-hole. Vou travar essa relíquia. Vou pegar essa chave de fenda aqui. E... Eu acho que é isso aí. Vamos lá. Próxima wave. Maestria. Não faz sentido eu pegar. Porque não tem como eu meio que escolher, né. O tipo de build que eu tô mantando. Se ela vai ser ranged ou melee. Então, não faria sentido eu pegar um item que vai reduzir. Um outro status de dano meu. É isso aí. Bom, essa mão ensanguentada vai me garantir um belo roubo de vida. Fora um aumento de dano bem considerável, né. Que é bem útil pra mim. E... Fora que agora qualquer upgrade que eu pegar de roubo de vida também é um upgrade na porcentagem do meu dano. O que é bem útil. No geral. Então, beleza. O wave 16 eu acho que eu não vou ter problema nenhum em fazer. Até porque... Eu peguei aquele item que aumenta o dano do ricochete. O que eu tenho naturalmente por conta do personagem aqui com qualquer arma ranged. E a mão ensanguentada também acaba fazendo uma diferença boa no meu dano e na minha sobrevivência. Obviamente, ainda tem alguns inimigos que podem me causar uma quantidade bem alta de dano. Então, eu tenho que ficar um pouquinho esperto. Por exemplo, esses inimigos da armadura, né. Bom, aqui eu vou pegar a redução do preço da loja. Vou pegar a relíquia, o ricochete, a varinha, o chopper, dar um re-roll. Pegar mais uma varinha, um machado. Vou pegar uma abóbora. Vou atravar essa garra, dar um re-roll. Travar a sniper aqui. Na verdade, a sniper eu não sei se eu trago. Acho que eu vou destravar a garra pra travar a sniper. Dar mais um re-roll. Pegar a shuriken. E é isso aí. Vamos lá. Wave 17. Vou ver se eu consigo derrotar o boss aqui tranquilamente, né. Esse chefe aqui é bem mais ágil do que o normal. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Porque se eu der bobeira, né. Eu posso tomar um hit de graça. E isso vai causar bastante dano. É por isso que é importante ter bastante velocidade, né. Ela estava bem negativada. Aí eu peguei aquele upgrade ali épico. Conseguir voltar ela pro positivo. Não pro positivo, né. Mas pro neutro. E pra essa boss fight ali tá fazendo uma boa diferença. Se eu tivesse com a velocidade negativa daquele jeito. Pra enfrentar esse crocodilo aqui. Provavelmente eu não teria um tempo tão tranquilo assim, né. Seria um pouco complicado pra mim fazer essa luta. Principalmente porque tem esses inimigos mais parrodinhos aqui. Que causam uma quantidade bem considerável de dano. E tancam bastante dano também, né. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom. Essa vela pode ser. Eu praticamente não tenho dano no elemental. Reciclei esse sofá. Aqui eu vou pegar porcentagem de dano pra compensar um pouco. Pegar sniper. Pegar SMG. O chopper. Essa garra pode ser. Dar um re-roll. Pegar salcente assustada. Dando range de melee. Dar mais um re-roll. Pegar o escudo. Essa bazuca é interessante. Mas acho que eu vou dar o re-roll. Pegar a shotgun. Pegar até o upgrade do escudo aqui. Dar um re-roll. E é isso. Vou poupar esses materiais. Porque eles podem ser úteis pra mim adquirir outras armas no futuro, né. Então, então vamos lá. Beleza? Esse sniper vai fazer uma boa diferença aqui. Vai fazer um estrago bem grande nos inimigos, na verdade. Porque ela por si só já tem um dano em área, né. Combinado com o bebê barbado. Faz uma quantidade de dano bem absurda, né. É isso aí. Beleza? Tá bem tranquilo aqui por enquanto. E de pouco em pouco vamos derrotando os inimigos aqui. Até então eu não tô tendo problema nenhum com o meu dano. Tá bem tranquilo. Claro que essa sniper é uma arma que causa uma quantidade de dano bem alta. Mas tem a passiva do personagem também. Que acaba fazendo uma diferença bem grande pra esse tipo de build, né. Bem aleatória. É isso aí. Vamos lá. Mais uma wave completa. Estamos chegando aí na reta final. Pegar essa magia alienígena. Bala fiada vou reciclar. E aqui vou começar a comprar todas as armas. Dar o re-rollzinho pra você. Essa pedra pode ser. Eu vou pegar a pele de pedra que é bem bacana. Vou pegar a chance crítica aqui. Dar mais um re-roll. Nesse caso... Eu acho que eu vou travar o bastão. Dar mais um re-roll. A shuriken é bacana, mas eu acho que eu não vou travar ela porque a qualidade dela não é tão interessante. E vamos pra wave 19. Bom, isso aqui é a última wave antes da wave final do boss. Provavelmente é a última wave que eu devo fazer. Porque não acho que seria tão interessante pras runs infinitas com esse personagem. E também que esses dias eu tô bem sem tempo pra gravar os vídeos. Porque eu tô adiantando eles na conta da minha viagem, né. Então, vamos lá. Chegamos na reta final. Esse personagem ele é bem interessante. Ele é bem parecido com o negociante de armas, né. Em vários aspectos. Mas no geral ele é bem mais forte do que o negociante de armas, né. Ele é bem mais tranquilo de jogar com ele. Até porque redução de praticamente 100% do valor das armas é bem forte, né. Beleza. Eu tomei um pouquinho de dano aqui. Mais do que eu deveria. Mas tudo bem. Eu acho que vai dar pra fazer essa wave aqui ainda com uma certa facilidade. Mesmo tendo tomado todo esse dano. Vou reciclar sabedoria. Porque eu quero que o meu dano seja o mais forte possível. O mais rápido possível. Pegar porcentagem de dano aqui. E, bom, aparentemente vai ser uma build bem mini pra fazer esse chefe final, né. Bom, esse começar de novo, obviamente, não é o momento pra ele. Então, vamos dar mais um re-roll. Pegar a range. Mais um soquinho. Dar um re-roll. Bom, pegar a arma laser, porque ele é bem forte. Pegar a abóbora. E vamos dar alguns re-rolls aqui ainda. Eu posso sempre substituir algumas armas por coisa melhor, né. Bom, sinceramente, a pá eu acho que é o que causa menos dano. Então, eu vou reciclar ela pra pegar o estilinho, que é um pouco mais interessante. Pegar o molho apimentado. O tronféu do caçador não é tão útil, então eu vou dar o re-roll. Essa serra é bacana, mas não vou ir atrás dela. Aqui eu posso trocar esse soco pela pistola. Inclusive, eu posso dar mais um re-roll. Novamente aparecer uma pistola. Nesse caso, eu vou optar por tirar a range pra pegar a pistola. Dar um re-rollzinho. É, aqui eu consigo meio que substituir a minha build que tava bem melee por uma build ranged, basicamente. É isso que eu vou fazer. E o resto agora eu posso gastar em alguns pequenos upgrades pra minha build, né. E é isso aí. Vamos lá fazer o wave 20. Aqui, de fato, eu optei por fazer uma build ranged, porque eu consegui trocar basicamente todos os itens, né. Isso eu acho que acaba fazendo uma boa diferença, porque eu não aproveito mais do dano de ricochete e do dano da perforação que tá aumentado, por conta dos alguns itens que eu peguei ali. Eu acho que vai acabar fazendo bastante diferença no geral. É isso aí. Beleza. O primeiro check é batido, só tá faltando mais um. E vou terminar a runzinha aqui. Consegui derrotar o chefe. É, não foi tão difícil vencer com esse personagem quanto vencer com o negociante de armas. Na verdade, ele é bem mais forte do que ele no geral, porque ele basicamente faz qualquer arma ficar bem poderosa, independente, né, dos status base que ela tem. Então, personagem bem interessante, ele é bem forte e ele viabiliza o fato de você poder jogar com uma build totalmente aleatória, né. que é bacana, dá pra misturar bastante os diversos tipos de armas e ver o que acaba saindo, né. No geral, personagemzinho bem interessante. Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. E até... Até mais.